Ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo. O número corresponde a 73% do total de inscritos no Enem 2022, que foi de 3.400.000 estudantes. O INEP divulgou os dados preliminares. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador das provas. No primeiro dia de provas, os estudantes responderam questões de geografia, história, filosofia, sociologia, língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. Também foi o dia da redação que teve como tema desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Daniele Ribeiro da Silva tem 19 anos, trabalha como vendedora em Bebedouros Interior de São Paulo. Fez o curso comunitário da Uneafro Brasil e esse é o terceiro Enem da jovem que pretende cursar Engenharia Mecânica. Esse acho que foi o que mais me preparei mesmo, tendo que trabalhar e tal. Eu gostei da prova, principalmente da redação, eu acho que foi um tema interessante. Eu falei sobre o povo indígena, quilombola, sobre os pescadores, os impactos ambientais que acabam prejudicando mais esse povo. A prova, em modo geral, estava bem atual. Uma das questões trouxe a skatista Raíssa Leal em uma reflexão sobre a participação das mulheres no mundo do skate. A professora de literatura da Uneafro Núcleo Conceição Evaristo, também em Bebedouros, Natália Maria Serqueira, concorda com a estudante Daniele sobre os temas atuais da prova. Foco na literatura brasileira, literatura modernista, sempre uma questão de Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, o livro Quarto de Despejo. E o mais legal é uma prova atual, trouxe até uma questão também sobre as últimas competições no esporte, com destaque para a nossa skatista que ganhou medalha. A professora comemorou o tema da redação. É um tema bem amplo. Então, ali você tem, além das comunidades indígenas, pescadores, comunidades ribeirinhas, ciganos, povos de terreiro, administrativistas. Estou muito feliz. É, de fato, perpetuar a valorização dessas comunidades dentro do país. No próximo domingo, será o segundo dia de exame com aplicação das provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.